Olá, eu sou o Felipe Neto, seja bem-vindo para mais um vídeo. Hoje é o seguinte, eu decidi que eu vou mostrar para vocês a minha rotina, do momento que eu acordo até a hora em que eu gravo e posto o vídeo. Vocês vão descobrir que a minha rotina, na verdade, tem nada de mais. Muita gente acha que, ai meu Deus, o Felipe Neto deve ter uma rotina esplêndida, coisas incríveis acontecem, e vocês vão ver que não é bem assim, gente. O meu dia-a-dia é exatamente igual ao dia-a-dia de todos vocês. Então vamos descobrir juntos como é que o meu dia acontece. E eu espero que vocês... Peraí. Agora sim. Bom, sempre quando eu acordo, o que eu mais gosto de fazer é tomar o meu café. É muito importante tomar o meu café, então eu vou ensinar para vocês. Bom, então a gente vai... É, acho que a gente tem que resolver isso aqui primeiro. Peraí. Ah! Essa é a hora maravilhosa do meu cafezinho. Só que eu não gosto de perder tempo, galera. Meu dia é muito corrido, eu preciso começar logo meus afazeres. Então é assim que eu faço o café. Bom, enquanto o tempo vai passando, começa a bater aquela fominha, né? Então eu vou ensinar para vocês a receita do bolo caseiro que eu faço todos os dias, e que é excelente, tanto para a saúde, quanto para você se sentir nutrido e muito especial. Tá? Os ingredientes são muito fáceis, você encontra em qualquer lugar. Basicamente o que a gente vai precisar é queijo, você vai colocar um pouco de queijo. Ovos, porque não existe bolo sem ovos. Então você coloca ovos a gosto, tá? Você coloca aí três, quatro. Eu gosto de trabalhar com bastante ovo, porque ovo, ele tem proteína, e ele faz com que o corpo se sinta mais protegido durante o inverno. Então você coloca bastante ovo. No fim, um pacote de arroz, não mais do que isso, tá? Não exagera no arroz, você pode colocar dentro também. E para dar aquele toque especial, você pode acrescentar a cerveja e também o brinquedo do Kinder Ovo, porque ele gera uma surpresa. E aí é só você botar no forno. Em pouquíssimo tempo fica pronto, gente. Inclusive, eu acho que já está pronto para vocês terem uma noção da velocidade como que fica. Olha isso! Esse é o bolo caseiro da família Neto. Bom, outra parte fundamental do meu dia é me livrar de certos trastes, certas coisas que me incomodam. Como essa coisa que fica aqui de casa e não sabe sair. Mas eu tenho uma técnica aqui que eu uso, que é uma maravilha, tá? Eu vou ensinar para vocês. E agora que eu me livrei do traste, todo dia de manhã eu gosto de trazer à vida o meu melhor amigo. E é assim que eu faço. Oi, gordo! Bom, a última coisa que eu gosto de fazer antes de ir para a gravação de fato é trocar de roupa. Afinal, eu não posso gravar parecendo um mendigo, essa coisa horrível. Mas eu não gosto de perder tempo. Então olha só o que eu faço. Eu penduro a roupa e simplesmente chego aqui e faço assim, ó. Bem melhor. Agora eu vou gravar. E é aqui que eu gravo e faço a mágica acontecer. A verdadeira mágica só começa agora. Então você me pergunta, Tá, mas e agora? Vai gravar como? Vai mostrar como grava? Eu nem preciso, gente, porque na verdade o vídeo já tá até pronto. E é isso. Eu espero que vocês tenham se divertido em acompanhar o meu dia e entendido um pouquinho mais de como é a minha rotina da manhã. Como eu falei, nada demais acontece. É uma rotina como qualquer outra. Então se inscreve no canal e deixa seu like se você gostou de saber um pouquinho mais da minha vida, tá? Eu vejo vocês amanhã às 10 horas da manhã com mais um vídeo inédito. Um beijo na teta esquerda aí. Tchau! Bom, galera! Finalizou o vídeo que eu quero apresentar pra vocês. Ibugou! Que é também conhecido como Rogério. Não, é Bruno, gente. É Bruno. Porque por que Ibugou, cara? É, então. Na verdade é Ibugou. Ibugou! É tipo o iPhone, só que Ibugou. Isso. Ibugou é essa coisa de bug dos vídeos que bugam a mente. Então é uma situação que poderia ser normal, mas não é. Então você tem que conhecer o trabalho dele. Vai na descrição aqui embaixo. Se inscreve no canal dele. E vai no Musical também, tá? Lá no Musical ele segue nós dois. Felipe Neto.ly e Ibugou. Então você vai ver. Esse cara é muito bom no Musical. Ele faz esses truques de mágica que vocês viram aqui. Ele faz no Musical, gente. É uma coisa que deixa louco, tá? E parabéns, meu velho. Muito obrigado. Tudo que vocês viram de efeito especial nesse vídeo foi feito por ele. Meus parabéns. Você é incrível. E vambora. Tamo junto. Valeu, galera! Tchau! Tchau!